Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo que me recomendaram Que é o Chicken Nugget dublado Pelo que eu vi é umas animações curtinhas de um canal gringo que faz com uns personagens fofinhos E aí tem o canal aqui que é do Pedro Lopes que fez a dublagem desses vídeos Então vamos ver aqui o episódio 1 a 20, como são vídeos curtos, dá pra pegar vários de uma vez Então bora lá, vamos assistir isso aqui juntos Mas antes deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Eita, deixou cego Meu Deus, foi de flecha Chicken Nugget Eu sou nascido Você sempre desejou que pudesse ser longo? Mas você pertence Você não entende Não fez muito sentido essa conversa Acho que traduziram ao pé da letra Aí acabou não fazendo sentido muito em português Mas ele ficou bem longo Foi pro universo Ei, você que viu a impressão de um anjo? Ai meu Deus, que fofo Claro Nossa É, realmente é assim que os anjos são descritos Cheio de olhos, cheio de asas Eu disse, não tenha medo Eu amo esse cara Você vai desejar ser tão bom quanto ele Talvez se você ficar, talvez você... Ele acabou de ser preso É, talvez ele não seja tão bom assim Ah não Bonitinho Por que você tá falando assim? Eu comecei a fazer isso unicamente Mas agora eu não consigo parar Para Você vai de ui de a maldição Começou a falar também Você está oitado Maldito Que bonitinho Estou cansado dessas bobinas sociais Eu vou me tornar em um globin da florista O que? Um globin da florista Meu Deus Estou vivo Nossa O ritual satânico Oxi Cafuné na verdade Posso ver como é você sem seu chapéu? Oh, claro Oxi Meu Deus Na verdade Ela é um mecha Que tem ela pequenininha lá dentro Controlando Oxi Ah não Aquele bicho daquela animação estranha Pois é Um fogo de lixo Pois é Não tem intimidade Não te dê intimidade Para falar assim comigo Peça desculpas Para ela Agora Que bonitinho Você quer saber O projeto será Para a próxima dimensão Comigo? Sim Oxi Oxi Do nada Uia Foi pro velho Ache Vocês merecem Um desse Xerife Só quantas roupas Roupas confortáveis Ok Aguando suculentas Rituares de sangue Meu Deus Que fofinho Uma raposa Verde Slushy Ela é tão linda Que bonitinha Eu quero saber O que garotas assim Pensavam nisso Estranhamente Quero saber O que garotas assim Pensam né Ela tá imaginando Uma prensa hidráulica O que garotas assim Uuuuuh Tudo feito Tá Então O que achou? Ah Não Quase Eu pego pra você Obrigado Oxi Oxi Novo Ovo 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 Iiii Querido Ei Você não é sempre aqui? Oxi Feliz dia de ação De graça Pessoal Se você é americano De qualquer forma Hoje Você deve comer Uma grande comida Boa Muito E se você Fizer Esses Eu te amo Eu de gravação Merda Mó Tô passando aqui Eu vou dar o chute novo Do cara que passou Com essa Muito bom Muito bom Eu gostei Desses videozinhos Que eles tem essa intenção De parecer bem fofos Só que na verdade Eles fazem umas coisas Muito macabras E uns troços Meio Louco Gostei disso Gostei disso Quero ver mais E se vocês tiverem gostado Também deixa o like Para poder saber E comento que vocês Querem mais episódios De Chicken Nugget Dublado E aproveita agora Para clicar nos vídeos Aparecendo aqui do lado Clica aí que você já vai Para o próximo Assistir vários vídeos Aqui junto comigo E eu também espero Te ver no próximo vídeo E tchau Tchau Tchau